eu senti o cheirinho do refeitório de outubro de 2016 estamos chegando a 3 mil então não vai rolar ficar aqui no dízimo é ok eu acho que eu nunca mostrei em nenhum vlog do canal nem quando a gente morava na ilha nossa olha tem um ali fala pessoal como é que vocês sejam muito bem-vindos a mais um lover dose vídeo todos os dias na última semana do mês então já vai se inscrever no canal ative esse sininho de notificação vocês não perderem nenhum blog então começando o blog de hoje um lugar que você já conhece que já tem tantos tu já tem eu me passando por estudante medicina aqui que é a antiga faculdade do davi eu vim fazer o que upar vídeo porque tem certas coisas que não mudam né amor tem coisas que não mudam e não é pra mudar né que é pra manter a autenticidade do canal né amor a gente não pode perder a essência do canal não tem que continuar então o nosso airbnb está sem wi-fi porque né hashtag vida na ilha então vim pegar a internet da escola pra já upar o vídeo já deixar prontinho pra vocês assistirem de noite pra gente interagir lembra sempre fica na primeira hora interagindo com vocês a gente está tão bem né já aprendeu várias coisas que a gente vem de tarde pra ele processar durante a tarde 1080p 1080p gente então não esquece que eu sempre interajo na primeira hora que com vocês tá então a gente vai agora upar o vídeo e aí nós vamos pro lado francês hoje da ilha então se embora que hoje o dia só tá começando ae gente demorou 11 11 minutos com a faculdade quer dizer com a internet da faculdade a gente olha só que da hora que eu acabei de ver nosso vídeo de ontem chegando aqui em san martin foi parar na barra do em alta do youtube eu só não posso gritar porque eu tô aqui dentro da faculdade tem tipo um monte de escritórios com reuniões aqui mas a gente está muito feliz que está no real tá muito feliz gente brigar todo mundo está compartilhando o vídeo dando joinha é assim que a gente faz nossa família crescer rumo a 2 milhões de inscritos em vamos lá e já recomenda manda no whatsapp sua família e porque essa manda de overdose está muito especial aqui na ilha então já manda o vídeo pra todo mundo de continuar indo em alta tá bom então a gente já upou bora comentam nossa acho que eu só falo isso nesses blogs né bora comer bora comer vamos comer vamos para esse restaurante mas faz parte da vida faz parte vamos lá para o lado francês que tem os restaurantes muito gostosos e agora ir lá e aí depois de noite eu volto pra cá pra gente poder interagir nos comentários então vamos lá a gente comer no lado francês da ilha mas a gente sentiu o cheirinho do refeitório eu lembrei na aqueles tempos que era o cheiro e eu lembrei como era gostoso sentar nessas mesinhas aqui vem dessa vista foi para fazer já que a gente está aqui aí você pode pegar o prato prato custa cinco dólares e aí você escolhe o que você quer eu peguei o frango aí tem os vegetais zinhos o arrozinho nossa com a cara muito boa aí vai pegar a mesma coisa só que frango frito e aí tá bom esse molho gente os temperos aqui são maravilhosos eles têm um pouquinho de pimenta mas não sei explicar eu acho que no arroz eles usam um tumeric não sei como fala açafrão eles usam muito açafrão aqui nossa uma delícia é muito bom mesmo me conta aqui embaixo qual é a sua comida preferida qual é a sua comida preferida minha preferida olha agora tô tipo meio assim só pensando naquela costela que a gente comeu então agora no momento é a costela mas a mesa vai mudar todo dia todo dia muda aí a gente vai pra praia do lado do restaurante mas já pra praia do lado francês então bom na peti gente vou comer que é só isso que eu tô fazendo nas férias mas gente tem coisa melhor que comer nas férias não tem nada a gente terminou de comer então tava mara aí agora nós vamos uma praia chamada bairro e eu acho que eu nunca mostrei em nenhum blog do canal nem quando a gente morava na ilha a gente só foi pra uma vez mas acho que no dia nem levei câmera não levei nada acho que você nem tinha começado o canal ainda a única vez que a gente foi e tem uma história muito muito especial para contar dessa praia que tem muito a ver com um no canal então chegando lá a gente conta pra você essa história embora vamos lá a gente que vai ficar uma praia maravilhosa precisa pra ir então essa praia que a gente está indo agora se chama bairro e ela fica no lado francês da ilha e aí o davi vai ter que explicar melhor pra vocês fica aí ver como chega chega nessa praia olha tem que passar esse que é o condomínio do tron a esse é o condomínio do donald trump a gente ó é exatamente esse é o de terras baixas as terras baixas ele tem que vai dirigir mais uns 30 segundos talvez vai ser no lado esquerdo que você vai entrar é naquela acho que nessa ruazinha aí o que se poste vamos ver então pessoal bem vindos a bairro hoje essa praia bem escondidinha só os locais conhecem ela mesmo esse arco bem famosa que tirar foto e olha que lindo ela é olha só que faz fazendo que as pessoas vão ver aqui são locais e não vou demonstrar tudo porque aqui no lado francês bom na ilha inteira é no dízimo é ok então a galera está sempre de topless e tal então tem que tomar cuidado assim pra não ficar mostrando essas coisas e não isso já vai bloquear meu vídeo mas também diferente de quando a gente veio pela primeira vez que ele tinha uma casa mas dá pra ver que furacão realmente levou aquela casa dali e aí nadando daqui pra lá aquele lá tem um arco muito lindo vou tentar ir com a gopro lá pra mostrar pra vocês mas olha como ela é extensa ela vai daqui até lá é muito linda então recomendo onde mais vocês virem conhecê-la nossa mas tá brava o mar hoje ela tá vendo quando você está sinalista não dá nada mas a estação ali de graça tá não paga nada ó então eu falei que tinha uma historinha pra contar pra vocês bom gente na primeira vez que eu vim nessa praia aqui com o Davi em 2016 a gente ficou um tempão nadando aqui no mar de boa e a gente começou a conversar sobre os nossos planos do que a gente queria fazer e aí foi quando eu falei para o Davi eu já tinha falado que eu queria fazer youtube mas foi aqui que a gente realmente falou beleza vamos fazer youtube acontecer vamos fazer uma série de vídeos de samartã mostrando a ilha sabe pra também incentivar o turismo para as pessoas conhecerem porque eu não conhece ninguém que já tinha vindo pra cá e eu nunca tinha escutado falar de samartã então foi nessa praia bem nadando bem aqui que a gente falou beleza vamos fazer acontecer e que a gente criou uma listinha de vídeos que a gente queria e aí tem toda uma playlist aqui pra vocês verem tem a gente indo na fazenda de borboletas tem a gente indo na praia de york beach mostrando todo o turismo daqui então foi basicamente daqui que a gente começou a ter as ideias dos vídeos do canal então ela representa muito pra gente é por isso que eu não tenho vlog porque foi um dia que a gente veio só pra curtir mesmo e aí agora dois três anos depois voltei aqui com vocês pra essa praia linda porém a gente não vai ficar aqui pra nadar tudo bem que eu tô com o óculos tempo todo que tá muito só se eu tirar nem vou enxergar vocês a gente ia nadar aqui mas tá muito bravo marco então não vai rolar ficar aqui em bairro a gente só veio olhar bater umas fotinhas me segue no insta que eu postei essas fotos lá tá bom e agora vamos pra uma outra que esteja com nenhuma escala porque tem muita pedra aqui aí vai ficar perigoso pessoal tava aqui editando o vídeo de repente eu percebi que muitos dos arquivos que eu gravei que era exatamente dessa cena indo de bairro para a próxima praia simpson bay os arquivos por algum motivo foram perdidos não então daí vai explicar um pouquinho pra vocês sobre essa praia então pessoal a gente tava lá em bairro que fica no lado francês e a gente foi pro lado holandês pra ir pra pra praia de simpson bay essa praia é muito legal porque você vê os aviões por um outro ângulo então imagina que aqui é o aeroporto né você vê os aviões de marro chegando aqui simpson bay você vai ver eles por um outro lado e é tipo a praia deserta então além de ver os aviões vai ter uma praia deserta pra você mesmo porque marro vocês viram lota em dia de cruzeiro é muita gente então não tem muito espaço pra você ficar deitado na areia lembra porque tá perto então é uma nova posse você não quiser ficar lá com todos os turistas em marro vai pra simpson bay que você consegue tirar foto com o avião também em cima só que sem todo mundo pra chegar lá vocês vão continuar dirigindo né naquela rua lembra a rua que ela almoçou dos aluguéis dos casos continua indo dá a volta pelo aeroporto quando acabar a grade do aeroporto só continuando reto é num bairro residencial por isso que não tem turista muita gente nem sabe que essa praia existe então é atrás do aeroporto eu não voltei nessa praia desde a época que a gente morava aqui e quem for das antigas vai lembrar eu já fiz um vídeo bem aqui e na verdade tem uma foto que eu tirei com o davi bem aqui com desses iates também eu vou colocar aqui pra vocês verem tá lá no meu instagram nossa tem dois bem grandões que lindo nossa olha tem um ali afundado caraca nossa nossa tá diferente porque antes tinha bem mais a areia bem mais extensa mas então aqui ó tá vendo ela vai daqui até deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês até lá e vocês conseguem ver os aviões partindo daqui também então vocês vão ver ele partindo de um outro ângulo é muito bonito mas nossa olha aquele e eu fiz um vídeo sentadinha bem aqui é ensinando como que eu preparava meu cabelo pro verão e os produtinhos que eu usava o óleo de coco então vou deixar o link aqui pra vocês assistirem se quiserem então davi se reuniu comigo agora a gente vai pular aqui então agora fica com vocês uma cena da gente se divertir um pouquinho aqui em samson bay quase bati nessa parada eu vi eu vi eu tava olhando todo o que foi que eu ganhei quase bati nessa parada Fala gente, já voltamos pra casa Já curtimos lá a prata, é uma delícia Tava eu e o Davi, como vocês puderam ver A gente fica um tempão lá nadando, fazendo um snorkeling Então a gente tá aqui, ó, comendo de boa Na sacadinha O problema é que o tempo fechou, gente E assim, eu tô pagando a língua, né Porque em uns vlogs atrás, eu falei assim Não, porque se chover aqui na ilha Espera porque só vai ficar por 10 minutos E acabou E aí uma coisa que eu e o Davi fazia Quando o tempo fechava assim, era a gente ir Pro outro lado da ilha, porque geralmente Se, por exemplo, o lado holandês Tivesse fechado, o francês tava com sol Então é o que a gente vai tentar A gente vai comer agora Vai que a chuva não consegue cruzar o país, né Sei lá Então, tipo, não tem aqueles caçadores Então vamos ser os caçadores do sol Hoje, e a gente vai atrás do sol Mas então vamos terminar de comer Minha comidinha aqui, e aí eu tava editando O vídeo, e uma coisa interessante Que eu vi, é que eu tava pegando algumas fotos E aí eu encontrei umas fotos De prints que eu dava quando eu morava aqui na ilha De quando a gente conseguiu seguidores Então, eu dei, por exemplo Quando bateu os 2 mil seguidores Quando bateu os 3 mil seguidores E eu surtando Aí teve um vídeo que bateu 17 views E eu falei, caraca, 17 Aí o próximo bateu 100 views Eu falei, nossa, 100 views 100 pessoas viram Ou talvez foi minha mãe que deu, tipo, 100 refresh na página Mas que seja, tinha 100 visualizações ali Pra mim aquilo era uma coisa tão incrível Porque eu fazia os vídeos com tanto amor Tanto carinho Eu colocava tanto de mim Então ver o resultado acontecendo Me deixava tão feliz E é muito incrível poder voltar aqui E ver que de 2 mil naquela comemoração Nossa família cresceu pra 2 milhões quase Segue aí, gente Compartilha o vídeo Compartilha o canal Pra nossa família crescer É muito incrível ver que Nossa família foi crescendo Continua tão unida Sempre tanto amor aqui nos comentários Tanto amor aqui entre nós Então eu fico muito feliz É muita gratidão de saber que Eu tava exatamente neste lugarzinho Com tantos sonhos Tantos projetos E eles foram dando certo Então é aquilo que Se você realmente luta por algo Você acredita Não desista Não foi de uma hora pra outra Que aconteceu, sabe? Eu fiquei meses, meses Só com assim 50 visualizações 100 visualizações Entrava tipo 5 seguidores por dia no canal Mas Cada seguidor que entrava Eu tratava como família já E isso não mudou E continua a mesma coisa até hoje Falou Desde aqueles tempos lá Que ela ganhava um seguidor Hoje em dia ela dá o mesmo valor Pra um seguidor Quando ela já tem quase 2 milhões Do que quando ela tinha Sei lá 300 pessoas Mesma coisa Ela vai, se dedica uma hora ainda Depois do vídeo Mesmo que agora É tanto comentário Que ela dá o refresh É tipo Pá Vem um milhão de comentários Ela dá a mesma dedicação Então Nunca pegue E tipo Se acomode Sabe? Sempre busque mais e mais Você tem um grande potencial E eu acho que você sempre ter Esse coração de gratidão É o que sempre vai te deixar assim Então Mesmo que a gente cresceu tanto Pra mim não importa Cada novo seguidor que entra Eu falo Seja bem-vindo à família E eu Fico assim Torcendo E gritando E vibrando Com cada nova pessoa que entra Porque é uma vida que tá entrando Pra compartilhar a vida Com a gente também Então isso pra mim É gratidão demais Então obrigada Vocês que fazem parte da família Obrigada mesmo Sou muito, muito feliz De verdade Por todo mundo que chegou Quando eu morava em São Martão E todo mundo que chegou depois também Que tá chegando agora Que vai chegar depois Aqui tem gente de várias etapas Muitas De várias cidades Que a gente já morou Vários apartamentos Várias fases da vida Tem gente que fala Ah, eu sou de Preston Ah, eu sou do óleo de coco Eu sou do vídeo de fotografia Nossa família é bem diversificada Muito Bom, mas então bora comer aqui Pra gente ver se o solzinho aparece Gente, a coisa mais engraçada Você tá aí olhando a praia Lugar mais tropical do nada Só ali embaixo Gente andando com jaleco ali embaixo Mochila Coisa mais assim Tipo inconsistente do mundo Mas nessa rua é a coisa mais comum Você vai ver um monte de estudante Andando com jaleco Que eles têm as aulas práticas Que você tem que examinar o paciente Aí eles saem Só vão com jaleco E vão pra casa Então eu acho muito engraçado Tô olhando a praia do nada Gente de jaleco E era você há dois anos Era eu E um cara de calção com toalha pra praia E um cara de jaleco É muito engraçado Você ganha os dois aqui É Olhem só, gente Que eu tô falando pra vocês Ó, isso daqui é Que uma tia foi tirar meu sangue aqui Ela errou e ficou roxa Mas Olha que demais Ó, isso foi em 27 de outubro de 2016 Aí eu tava comemorando Estamos chegando a 3 mil Ó, tava 2 mil e 6 700 seguidores Caraca, gente Eu amo rever essas fotos Esses prints Ó, esse daqui Postei lá, ó Vem 3K Tava faltando Bem pouquinho, ó 2.996 E tava Ó, 17 views O vídeo tava Caraca Tem 17 views Nossa, gente Tá vendo? Todo mundo tem um começo Quando as pessoas olham talvez o canal E vê tanto Seguidor e falam Nossa, sempre foi assim Não, gente Olha só Esse dia eu falei Uau, mas 100 novos amigos no YouTube Hoje Sejam bem-vindos E eu continuo falando a mesma coisa hoje Com quase 2 milhões Aqui, ó Aí, novembro Ó, um mês depois Já tava passando pra 4K O canal tava começando A pegar o ritmo Uhul Contagem regressiva Vamos lá A média de views Em 20 horas Era 400 views Uau, gente Ó, vídeos novos Só da segunda, quarta e sexta Tem certas coisas que nunca mudam Ó, eu lembrei Nesse dia, novembro Eu dei um print No Social Blade Porque eu fui de 68 seguidores Pra 2 mil Pra um canal tão pequeno Quanto era o meu Você ganha 2 mil em um dia só É surreal E foi quando eu comecei a postar os vídeos De óleo de coco De cabelo Porque esses bombaram bastante Duas semanas depois Pá 7,500 Uma semana depois Pá 11 mil E aí, gente O canal começou a crescer Com uma velocidade absurda E aí, olha só O que foi acontecendo Em janeiro, ó 800 seguidores Depois 2 mil 3 mil 5 mil Quase 4 mil E aí, a família foi crescendo Absurdamente rápido Temos nossa primeira live No dia 17 de janeiro A live dos 50 mil Caraca, muito legal É pra mostrar pra vocês Que todo mundo Tem um começo Tive que ter paciência De ver no comecinho Aqueles 17 views 2 seguidores Pra de repente Um dia ter 5 mil No outro dia 10 mil Teve um dia Que eu ganhei 11 mil seguidores No mesmo dia Foi 4 meses depois Que eu comecei o canal Foi um vídeo Que eu postei Sobre o óleo de coco Que bombou Então pra você Que tá começando Seja lá qual for a sua área Tenha paciência Essas coisas não tão dando certo No começo Só tenha paciência E continue acreditando E que as coisas vão dar certo Se você acreditar E lutar por aquilo Não tem outra coisa A não ser que vai dar certo Mas então, gente O Loverdose de hoje Vai ficando por aqui Porque nós estamos indo Então agora Em busca do sol E isso vocês vão ver No próximo Loverdose Tá bom? Então, um beijo pra vocês Obrigada por estarem acompanhando tudo Não esqueça do seu joinha Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Vem fazer parte da família Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Que no caso É amanhã Tchau! Nada vai ser como antes Nossa Tá medo? Nossa, olha que tem um bicho Bem estranho ali Que alguém fez uma árvore Que medo Mostra aí pra gente Eita Essas coisas São coisas do mal Tem que me pagassem Não